Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem instalar e criar uma conta na Revolut então como podem verificar eu estou aqui na App Store estando na App Store eu vou tocar ali embaixo, naquela lupa onde diz pesquisa e vou escrever Revolut ok, nesta parte eu toco ali onde diz obter toca ali obter e ele vai iniciar então o download da aplicação assim que estiver terminado basta tocar em abrir já estamos na conta, aliás já estamos na aplicação da Revolut eu vou tocar ali onde diz registes para iniciar o registro na Revolut então para iniciar este registro o que eu vou ter que colocar é um número de telemóvel eu vou colocar o número de telemóvel e depois deste número de telemóvel eu vou enviar um código por SMS eu coloco este código, 6 dígitos esta parte é opcional, eu vou tocar agora não eu vou ter país de residência em Portugal, portanto basta tocar ali onde diz registro de forma segura e agora tenho que colocar o primeiro e último nome a data de nascimento e a morada e o endereço de e-mail também vou toco em continuar tenho que concordar com os termos dele e agora temos que confirmar a nossa identidade basta tirarem aqui uma selfie vamos dar acesso à câmera enquadram o rosto aqui dentro desta figurazinha e se a selfie estiver ok vocês vão conseguir avançar para o passo seguinte que é definir um código de segurança com 4 dígitos depois de terem definido o código de segurança vão ter que confirmar o mesmo aqui tem que confirmar a vossa nacionalidade eu vou tocar aqui onde diz sim e vamos ter que adicionar um destes documentos para confirmar a nacionalidade portuguesa neste caso, seja a carta de condução, o passaporte ou o documento de identificação eu vou tocar documento de identificação e toco em continuar e aqui vou ter que tirar uma fotografia a parte da frente do cartão de cidadão e se estiver ok eu toco ali onde diz o meu cartão está elegível e depois vou ter que fazer o mesmo para a parte de trás do cartão e se estiver ok toco em elegível portanto a única morada de residência fiscal em Portugal toca ali onde diz sim e estamos quase nesta parte eu vou ter que selecionar basicamente o que é que eu pretendo fazer com o contato de Revolut eu vou escolher aqui transferências transferências internacionais acesso aos launch e por exemplo criptomoedas isto depois posso alterar mais à frente basta alterar o plano que eu escolher aqui na Revolut vou tocar em continuar vou tocar novamente em continuar esta parte eu vou para não seguir estamos aqui na parte dos planos isto é opcional vocês podem fazer mais tarde basta tocarem ali onde diz e ignorar ou então podem fazê-lo já de imediato vocês têm aqui o premium que é o que aparece já pré-definido que dá acesso ao smart delay aliás que tem o smart delay que dá acesso aos launch caso o vosso voo se atrase tem a possibilidade de levantar 400€ por mês sem qualquer taxa nos multibancos ou então tem aqui o standard se não quiserem pagar que é um plano gratuito que tem acesso aqui a 200€ por mês sem taxa e outras a regalismo mas não tem o smart delay que vos permite acesso aos launch eu vou tocar aqui onde diz obter e depois eles vão me remeter aqui para o cartão eu tenho que escolher ou um cartão de débito digamos físico ou virtual vou escolher por exemplo um cartão de débito seleciono aqui o cartão que quero utilizar os cartões disponíveis depois tenho que definir um pin confirmar o pin e a morada mas eu depois vou fazer um vídeo e mostrar-vos passo a passo andando agora para trás como podem verificar eu já estou aqui na página inicial da conta da Revolut portanto é tudo por hoje espero ter-vos ajudado até à próxima e tchau